Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar uma coisa muito legal com vocês. Se você tá aí precisando de um dinheirinho assim como eu também estou precisando de dinheirinho, né? Essa pandemia não tá fácil pra ninguém. Então eu vim compartilhar algo muito legal com vocês, que é um aplicativo GoLike, né? É um aplicativo pra quem tem o sistema Android no telefone, pode baixar o aplicativo. E pra quem tem o iOS, como eu, pode acessar pelo site. Então eu vou deixar o link aqui abaixo pra quem tiver interesse. E como que funciona esse aplicativo aí que dá dinheiro pra você trabalhar aí no conforto da sua casa. Trabalhar não, né gente? Sentir um tempinho, uns minutinhos e você já vai estar ganhando um dinheirinho legal aí por dia. Então como que funciona? Esse aplicativo foi desenvolvido pras pessoas que pagam pra ter seguidores reais, seguidores e curtidas reais, pra não ficarem comprando lá seguidores e curtidas fake, né? Então são artistas, pessoas assim conhecidas que investem nesse aplicativo aí e ele paga pra gente. Então como que a gente vai fazer pra ganhar? Primeiro você vai se cadastrar no link que eu vou deixar aqui abaixo, com o teu número de telefone e vai criar uma senha, você vai ter acesso ao aplicativo ou acesso no site. E você vai acessar, vai se cadastrar, né? E aí você vai ter tarefas diárias pra você cumprir. Aí são níveis, né? Que você vai subindo. Você vai começar no nível 1, você vai ganhar 50 centavos por cada pessoa que você se inscrever no canal, que você seguir no Instagram, que você seguir lá no Facebook e tem que curtir também. Então o que você vai fazer? Eles vão dar as tarefas pra você, você vai cumprir, você vai abrir o link, vai se inscrever, vai curtir, vai tirar um print e vai registrar lá no aplicativo. Aí no final eles vão verificar se estiver tudo ok, eles vão liberar o dinheiro na tua conta. Você cadastra o teu cartão, né, que você quer receber e aí faz os saques e eles transferem o dinheiro pra sua conta. Então é muito legal, eu tô ganhando lá meu dinheirinho, todo dia tem dinheiro lá pra mim. E agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui então o aplicativo, ó. Você vai colocar ali então o teu número de telefone, né, com DDD e aí você vai criar uma senha de acesso e aí você digitou o seu telefone e também a sua senha de acesso, você já vai entrar no aplicativo ou pelo site, né? Aqui é tudo muito intuitivo, é muito fácil. E aí você vai vir aqui e vai clicar em tarefas e aí ele vai mostrar as tarefas diárias, né? Então se você tá aí no nível 1, você vai ter um número X de tarefas pra cumprir durante o dia e quando você for subindo de nível, vai subindo também o valor que você recebe. Eu tô no nível 3, então ó, cliquei ali no link, né, da tarefa que eles me mandaram. Eu tenho que curtir e me inscrever nesse canal. Aí eu tiro o print da tela, ó, tirei o print. Agora eu abro o aplicativo, venho ali, clico pra enviar a tarefa, mando o print, envio pra eles e aí eles fazem uma análise, né, pra ver se você fez isso direitinho. E depois que eles conferem que tá tudo certinho, já vai começar a constar o dinheiro ali na tua conta. Você também tem a opção de convidar amigos, que você também ganha por isso, então é muito legal. Aí quando você juntar ali um valor de R$10, R$50, R$100, você já pode pedir o... você já pode fazer o pedido de retirada, ó, R$10, R$20, R$50, R$100. Você pode acumular ou pode tirar todo dia também, aí depende muito de você. É muito importante que você coloque os seus dados, né, o nome do banco, o seu nome completo, a agência, a conta, pra receber certinho. Então, quanto mais você se dedica, mais você sobe de nível e mais você ganha. Então, é muito legal, eu já ganhei aqui, já ganhei meu dinheirinho e super funciona, gente. Então, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, pra quem tiver interesse, tá bom? Então, só clicar no link aqui abaixo do vídeo. Quem não quer dinheiro, né, gente? Ainda mais numa época dessa, né? Então, bora todo mundo pra lá. Clica no joinha aqui pra me ajudar, se você gostou dessa dica, se inscreve aqui no canal, compartilha com aquele teu amigo, tua amiga, teu parente que tá precisando de um dinheirinho, manda pra ele lá no WhatsApp e manda o link lá pra começar a ganhar dinheiro. Tá bom? Gostaram da dica? Então, um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!